Somos a Academia de Letras, sociedade dos poetas virtuais. Inovação e evolução. A vida sempre é a mesma para todos. Rede de ilusões e desenganos. O quadro é único, a moldura que é diferente. Flor bela espanca. A ironia é a expressão mais perfeita do pensamento. Flor bela espanca. Quem disser que pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Flor bela espanca. Se penetrássemos, o sentido da vida seria menos miserável. Flor bela espanca. Eu não sou boa, nem quero sê-la. Contento-me em desprezar quase todos. Odiar alguns, estimar raros e amar um. Flor bela espanca. Sou talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver. E que nunca na vida me encontrou. Flor bela espanca. Não és sequer a razão de meu viver. Pois que tu és já toda a minha vida. Flor bela espanca. Tão pobres somos, que as mesmas palavras nos servem para exprimir a mentira e a verdade. Flor bela espanca. Amo-te tanto e nunca te beijei. E nesse beijo, o amor que eu não te dei, guardo os versos mais lindos que te fiz. Flor bela espanca. Eu quero amar, amar, perdidamente. Amar, só por amar. Flor bela. Academia de Letras, Sociedade dos Poetas Virtuais, a LSPV. Voando nas asas da poesia, pois aqui a poesia é sem fronteiras.